Sra. Danco, está tudo bem? Está, está. A coleção de arte do Sr. Levinson será leiloada semana que vem. É um leilão fechado em que só entram convidados e o Sr. Ira pediu para a Sra. comparecer. Está, claro. Foi tudo muito repentino. Mas é importante que saiba que ele gostava muito de você. Eu também gostava muito dele. Eu vou enviar todas as informações. Foi um prazer falar com a Srta. Obrigada. Quero dar as boas-vindas a todos os que chegaram mais cedo hoje. Esta noite nós vamos ver os melhores peões do mundo. É assim que eu gosto. É fácil. É fácil. É. Sr. Collins, lamento informar que Ira Levinson faleceu no dia 17. E ele pediu sua presença no leilão Howie Sanders. E ele pediu sua presença no leilão, mas ele pediu sua presença no leilão, mas ele pediu sua presença no leilão. Leilão de artes, a coleção de Ira e Ruth Levinson. Aqui é a primeira e única EBR Está na hora de conhecer os 15 maiores competidores Começando com o melhor peão no ranking mundial De outra Roma Jared Middleton Rapaz, que briga que vimos entre ele e o rapaz da Carolina do Norte Luke Collins Foi uma batalha épica entre os dois pelo título Mas não excluam os piores